Vamos, Ricardo, vamos, Ricardo, trabalha, sai do canto, isso, levanta a barba. Sai das cordas, Ricardo, vamos. Rola, Ricardo, rola. Não bate a cabeça, não. Rola, olha o Gerson. Rola, depois o Rola. Rola, isso aí, Ricardo. Não deixa sem resposta. O Gerson. Ah, tá, o Gerson puxou. Sai da guarda aí, Ricardo, está baixando a guarda, está batendo a sua guarda abaixo. Oh.